Olá, boa tarde! Meu nome é Giovanna Amaral e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre meu projeto de iniciação científica. Então, ele tem como objetivo elucidar a memória da luta das mulheres e assistentes sociais na organização política da categoria de 79 a 89. E por que é importante estudar esse objeto? Exatamente essa organização política que deságua em uma mudança sem precedentes dentro do serviço social, que é a perca da hegemonia do conservadorismo dentro da profissão e o aparecimento de um projeto profissional emancipador e ligado à classe trabalhadora. E para atingir meu objetivo, eu retomei os antecedentes, a significação e a derrocada da generadora empresarial militar e os tratos conservadores da sociedade brasileira e também a origem e o conteúdo do conservadorismo e a manifestação dele dentro do serviço social brasileiro. E, finalmente, o movimento de reconceituação, retomando as principais vertentes dele e focando no vetor crítico, sua organização política, luta sociais e a ligação com a teoria social crítica. Por que é importante trabalhar essa vinculação com a teoria social crítica? Porque é ela que dá o conteúdo da mudança do serviço social. É a união desses dois fatores, o movimento de luta, a organização política, construída dentro do serviço social, o movimento contestador, mas ele não teria ido para frente se não se estivesse adensado teoricamente, se ancorado em uma teoria capaz de dar respostas às inquietações das assistências sociais. Mas, claro, não foi tudo uma maravilha, foi um processo marcado por muita luta e construção. O serviço social saiu de uma construção científica muito rasa, um contato com essa teoria social crítica muito raso, que hoje em dia, acredito eu, que atingiu um patamar muito bom de compreensão da realidade social, de captura do movimento da realidade. E acredito que o meu artigo atinja os objetivos propostos e traga também um resgate da memória, que a luta dessas mulheres não seja apagada e também fornece instrumentos para o enfrentamento do conservadorismo hoje, porque o conservadorismo não acabou, ele só perdeu a hegemonia dentro da profissão. Então, é uma construção, uma luta cotidiana, ainda mais com o crescimento do conservadorismo, que advém da sociedade pelo movimento reacionário que nós vimos nesse período do Brasil. Então, muito obrigada por terem assistido. E é isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto